A segunda estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A obra vai garantir água para mais de 390 municípios no Nordeste Setentrional, onde a estiagem ocorre com frequência. A vegetação não deixa dúvidas. O clima é seco. Nos 390 municípios nordestinos atendidos pelo projeto de integração do Rio São Francisco, a falta de chuvas é frequente. Apesar de 28% da população brasileira viver no Nordeste, a região conta apenas com 3% da disponibilidade de água. E o Rio São Francisco é a fonte de 70% de toda a oferta regional. Maria Madalena mora há 25 anos no assentamento Serra Negra, no município de Floresta, no interior de Pernambuco. Ela, o marido e quatro filhos produziam nas terras da família. Há cinco, não plantam nada. Está vendo as condições? Tudo seco, tudo morto. E a roça que nós plantamos é ali, mas sem água não adianta nem ir lá. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de habitantes dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, incluindo a comunidade de Serra Negra. Seu Manoel vê as obras bem próximo de casa. A expectativa para a chegada da água é grande. Esse aí é um sonho da gente, que, como eu já falei, a gente tem sofrido bastante e a gente espera que com essa obra a gente venha ficar fixo na nossa terra, sem poder sair e poder produzir e viver uma vida que acho que todo cidadão merece viver. A comunidade rural de Serra Negra está no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Além dela, outras 121 comunidades rurais vão ser beneficiadas com a água do Rio São Francisco nesse eixo. A EBV2 é a segunda estação de bombeamento de água do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Até chegar aqui, a água que foi captada do rio percorreu 17 quilômetros por esse canal. E o Fred vai explicar para a gente o que acontece agora. Fred, o que acontece aqui na estação de bombeamento? Na estação de bombeamento, a gente eleva a água em 43,1 metros, com quatro bombas, sete metros cúbicos cada bomba. Numa primeira etapa, que é o que está sendo implantado agora, são duas bombas dessas. Daqui vai para a barragem de Braúnas, depois para a barragem de Mandantes. A presidenta Dilma Rousseff conheceu os dois conjuntos de motobombas instalados na estação de bombeamento, que garantem a vazão de 14 metros cúbicos de água por segundo e elevam a água a uma altura equivalente a um edifício de 14 andares. Ela acionou os comandos que ligam as bombas e a previsão é de que agora os reservatórios de Braúnas e Mandantes estejam cheios em mais ou menos dois meses, levando a água do São Francisco por mais de 32 quilômetros. Nós não vamos permitir a repetição de histórias tristes que existiam de famílias e famílias sem acesso à água, embora vivendo às margens de adutoras ou barragens. Não, nós queremos que a água chegue nas torneiras de todas as comunidades, das grandes e das pequenas, dos quilombolas, dos indígenas, dos assentados, da reforma agrária, das populações rurais e urbanas. Tanto aqui em Pernambuco, quanto na Bahia, quanto no Ceará, quanto na Paraíba, a água do São Francisco vai chegar sim e vai beneficiar a população que vive ao longo dos canais.